É porque eu sou tímida. É porque eu sou tímida. É porque eu sou tímida. Conforme previsto na Ordem de Serviço nº 3, de 1º de novembro de 2017, e no Edital de Chamamento Público para Formação de Banco de Pareceristas nº 01, de 15 de janeiro de 2019. Neste sorteio serão contempladas as áreas 1. 1. Artesanato. 2. Artes cênicas teatro. 3. Artes cênicas dança. 4. Artes visuais. 5. Música erudita. E 6. Música exceto erudita. Correspondentes às categorias das propostas apresentadas nos editais do programa Assembleia Cultural. Exibiremos, nesta tela, a lista com os nomes de todos os pareceristas credenciados em cada área e o número atribuído a cada um para sorteio. Serão inseridas no globo as bolas correspondentes aos números que forem sorteados. Para cada área artística serão sorteados seis pareceristas, sendo três suplentes. Começaremos pela área 1, artesanato. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. Bola 1. Adson Rodrigo Silva Pinheiro. Bola 2. Ângelo Márcio Faria Turci. Bola 3. Carolina Menezes Palhares. Bola 4. Cintia Mayume de Carli Silva. Bola 5. Fernanda Mazieiro Junqueira. Bola 6. Flávio Barbosa da Silva. Bola 7. Janice de Matos Pires. Bola 8. Liste Viana Neto. Bola 9. Matheus Portugal Jorge. Bola 10. Cirilis Leonel Mourão. E bola 11. Tassiana Patrícia Ferreira Almeida. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteio é o número... O primeiro sorteio é o número... 11. Número 11. Credenciada Tassiana Patrícia Ferreira Almeida. Agora o segundo credenciado. O segundo sorteio é o número... 10. Número 10. Credenciada Cirilis Leonel Mourão. Agora o terceiro e último sorteio na área artesanato. 5. O terceiro sorteio é Fernanda Mazieiro Junqueira. E para suplente sortearemos mais três números. O primeiro suplente é o número... 2. Número 2. Credenciado Ângelo Márcio Faria Turci. Agora o segundo suplente. O segundo suplente sorteado é o número... 8. Número 8. Credenciado Liste Viana Neto. Agora o terceiro e último suplente da área de artesanato. O terceiro suplente é o número... 1. Número 1. Credenciado Adson Rodrigo Silva Pinheiro. O próximo sorteio será na área 2, artes cênicas teatro. Nós vamos reposicionar as bolinhas para inseri-las uma a uma no Globo. Para os pareceristas de artes cênicas teatro. Agora faremos o sorteio e serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteado é o número... A primeira bolinha. Claro. Vamos colocar um por um. De acordo com a nossa lista de artes cênicas teatro. Aline Mendes de Oliveira, bola 1. Bola 2, Altemar Gomes Monteiro. Bola 3, Andréia Sofia Dias Marques. Bola 4, Ângelo Márcio Faria Turci. Bola 5, Ana Carolina Faria Lírio. Bola 6, Bruno Vaz de Melo Magalhães. Bola 7, Carlos Renato dos Santos. Bola 8, Daniane Gonçalves Reis. Bola 9, Daniele Lopes dos Santos. Bola 10, Débora Silva de Azevedo. Bola 11, Éder Sumariva Rodrigues. Bola 12, Ellen Cristina Patrício de Novaes. Bola 13, Ivânia Kunzler. Bola 14, Jussara Jenin Xavier. Bola 15, Liste Viana Neto. Bola 17, Fernanda Fernandes Fontanilas. Bola 18, Talita Jordina Rodrigues. Bola 19, Vanessa Gomes dos Santos. Bola 20, Miriam Campas de Faria. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteado é o número... 14. Número 14, Jussara Jenin Xavier. Agora o segundo sorteado. O segundo sorteado é o número... 20. Número 20, credenciada Miriam Campas de Faria. Agora o terceiro e último sorteado na área de Artes Cênicas Teatro. O terceiro sorteado é o número... 15. Número 15, Liste Viana Neto. E para suplentes sortearemos mais três números. O primeiro suplente é o número... 11. Número 11, credenciado Éder Sumariva Rodrigues. O segundo suplente sorteado é o número... O segundo suplente sorteado é o número... 18. Número 18, credenciada Talita Jordina Rodrigues. Agora o terceiro e último suplente na área de Artes Cênicas Teatro. 10. Número 10, credenciada Débora Silva de Azevedo. O próximo sorteio será do... De Artes Cênicas Dança. Estamos reposicionando as bolinhas no tabuleiro para inseri-las uma a uma, listando os nomes dos candidatos a pareceristas do programa Assembleia Cultural. Esse sorteio está sendo realizado no Teatro da Assembleia Legislativa. Agora são 10 e 9. Vamos inserir no Globo as bolas com todos os números. Número 1, para Artes Cênicas Dança Área 3, Aline Mendes de Oliveira. Número 2, Andréia Sofia Dias Marques. Número 3, Bruno Vaz de Melo Magalhães. Número 4, Gabriel Gomes Cardoso. Número 5, Jussara Chenin Xavier. Número 6, Liste Viana Neto. Número 7, Natália Marina Mendes. Número 8, Tiago Luiz de Oliveira da Silva Santos. E número 9, Vinícius Monteiro Lopes. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados na área de Artes Cênicas Dança. O primeiro sorteado é o número... 1. Número 1. A senhora é a Aline Mendes de Oliveira. Agora o segundo sorteado. O segundo sorteado é o número... Oito. Número 8, credenciado Tiago Luiz de Oliveira da Silva Santos. Agora o terceiro e último sorteado na área de Artes Cênicas Dança. O terceiro sorteado é o número... Quatro. Número 4, credenciado Gabriel Gomes Cardoso. Agora, para suplentes, sortearemos mais três números. O primeiro suplente sorteado é o número... 6. Número 6, Liste Viana Neto. Agora o segundo suplente. 5. O segundo suplente sorteado é Jussara Shannin Xavier. Agora o terceiro e último suplente da área Artes Cênicas Dança. O terceiro suplente sorteado é o número... 9. Número 9, credenciado Vinícius Monteiro Lopes. Agora vamos sortear a área 4, Artes Visuais. Vamos inserir no globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. Número 1, Adson Rodrigo Silva Pinheiro. Número 2, Aline Mendes de Oliveira. Número 3, Cíntia Mayume de Carli Silva. Número 4, Fernanda Mazieiro Junqueira. Número 5, Flávio Barbosa da Silva. Número 6, Frederico Augusto Viana de A Pessoa. Número 7, Jader Vinícius Correia. Número 8, Janice de Matos Pires. Número 9, Liste Viana Neto. Número 10, Michele Antunes. Número 11, Paloma Santa Rosa Klein. Número 12, Taciana Patrícia Ferreira Almeida. E número 13, Talita Jordina Rodrigues. Agora faremos o sorteio. Serão os sorteados três credenciados. O primeiro sorteado para parecerista em artes visuais é o número... 4. Número 4, Fernanda Mazieiro Junqueira. Agora o segundo credenciado. O segundo número sorteado é o... É o... 6. Número 6, Frederico Augusto Viana de A Pessoa. Agora o terceiro e último sorteado na área de artes visuais é o número... 9. Número 9, credenciado, Liste Viana Neto. E para suplente, sortearemos mais três números. O primeiro suplente é o número... 3. Número 3, Cíntia Mayume de Carli Silva. Agora o segundo suplente. 7. 7. Número 7, Jader Vinícius Correia. Agora o terceiro e último suplente na área de artes visuais. Foi sorteado o número... 11. Número 11, credenciada, Paloma Santa Rosa Klein. Vamos inserir no Globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados para fazer o sorteio agora de música erudita, que é a área 5. Estamos realizando o sorteio para ocupações do Programa Assembleia Cultural para 2020. Os pareceristas que irão analisar os projetos recebidos. E agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados para música erudita. O primeiro sorteado é o número... Vamos listar um por um e colocar no Globo. Número 1, Adriana Caldeira Cortes C. Souza. C. Costa, desculpa. Número 2, Andréa Pelicione Sobreiro. Número 3, Andrei Jan Hoffman Uller. Número 4, Antônio Lincoln Campos de Andrade. Número 5, Daniel Lemos Serqueira. Número 6, Edésio de Lara Melo. O número 7 é Fernando Martins de Castro Shaib. Número 8, Jonathan Maximiniano do Carmo. Número 9, Camila Ana Drusdi. Número 10, Leone Werner César Lino Campos. Número 11, Marcelo Chiaretti. Número 10, Marcos Vinícius Lopes Albricker. Número 13, Rodrigo Guilherme Olivares Olivares. E número 14, Thaís Maura Marques. Vamos inserir no Globo. Já inserimos no Globo. E agora vamos fazer o sorteio. Serão sorteados três credenciados. O primeiro sorteado é o número... Credenciada Camila Ana Drusdi. Agora vamos sortear o segundo. Número 6. O segundo parecerista credenciado é Désio de Lara Melo. Vamos ao número 3. O terceiro sorteado para parecerista de música erudita. Credenciada o número... 10. Número 10, Leone Werner César Lino Campos. Agora nós vamos sortear três suplentes para a área 5, música erudita. O primeiro sorteado para suplente é o número... 3. Número 3, Andrei Jan Hoffman Uller. Agora o segundo suplente. O segundo suplente sorteado é o número... 12. Número 12, credenciado Marcos Vinícius Lopes Albricker. E o terceiro suplente sorteado para a área de música erudita é o número... 5. Número 5, Daniel Lemos Serqueira. Bom, agora nós vamos sortear os pareceristas da área 6, que é música, mas é certo música erudita. Vamos inserir no Globo as bolas com todos os números correspondentes aos nomes listados. Nós estamos realizando o sorteio dos pareceristas do programa Assembleia Cultural para Ocupação em 2020. Esses pareceristas irão analisar todos os projetos recebidos. Agora faremos o sorteio. Serão sorteados três credenciados na área de música. O primeiro sorteado é o número... Vamos inserir as bolinhas. Número 1, Amilcar Ferraz Farina. Número 2, Andréa Peliccioni Sobreiro. Número 3, Andrei Jan Hoffman Uller. Número 4, Antônio Lincoln Campos de Andrade. Número 5, Carlos de Vasconcelos Didier. Número 6, Daniel Lemos Serqueira. Número 7, Edésio de Lara Mello. Número 8, Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa. Número 9, Jonathan Maximiliano do Carmo. Número 10, Marcelo Chiaretti. Número 11, Marussa Rodrigues de Lima. Número 12, Mireika Lani de Oliveira Falcão. Número 13, Rodrigo Guilhermo Olivares Olivares. E número 14, Ciriles Leonel Mourão. Agora, sim, nós vamos sortear três credenciados nessa área. O primeiro sorteado é o número... Oito. Número 8, credenciado Frederico Augusto Viana de Assis Pessoa. Vamos agora ao segundo sorteado. Credenciado o número... Sete. Número 7, Edésio de Lara Mello. Vamos sortear agora o terceiro credenciado. Número 2. Credenciada Andréa Peliccioni Sobreiro. Agora, nós vamos sortear três suplentes para a área 6. Música, exceto erudita. O primeiro credenciado é o número... Um. Número 1, credenciado Amilcar Ferraz Farina. O segundo suplente sorteado é o número... Doze. Número 12, credenciada Mireika Lani de Oliveira Falcão. E o terceiro e último credenciado... Número 6. Número 6, Daniel Lemos Serqueira. Número 6, Daniel Lemos Serqueira. No banco de pareceristas do programa Assembleia Cultural. O resultado do sorteio que acaba de ser realizado... Será publicado no Diário do Legislativo... E na página da internet da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais... Que é o www.almg.gov.br barra ALMG underline cultural. Tenham todos um ótimo dia. Música. 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 Obrigado.